Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos Estamos aqui com o gerador A gasolina Ele é o TC 950S TC 950S Gerador A gasolina Toyama Aqui é o reservatório da gasolina Você gira Para fechar do mesmo jeito Aqui tem a placacinha de algumas instruções dele Aqui é onde você coloca a tomada Para você ligar sua máquina Acender alguma lâmpada Aqui tem a corda Onde puxa para ligar ele Para funcionar E aqui o botãozinho de Liga e desliga Muito bom esse geradorzinho Se eu não me engano Ele é De 90A Ou é 90W 12V 8.3A Se eu não me engano Aí tem a tomada Aqui Que é o fio terra Nesse lado fica A vela O cachimbo Tem o cabo Show de bola Aqui a alçazinha Para você Transportar ele Show de bola Essa maquinazinha Se você conhece Comenta Aqui tem a torneirazinha Do combustível Deixa aquele likezão Para a gente Se inscreve no nosso canal Compartilha Eu só tenho a agradecer A todos vocês Meus amigos Muito obrigado Tem vários vídeos Interessantes no canal Vale a pena dar uma olhada E até o próximo vídeo Tchau